Boa noite a todos, boa noite a todos, quero iniciar agradecendo ao 18º Congresso Brasileiro de Direito Internacional, ao suporte, à organização, na pessoa do professor Wagner Menezes, em especial por me dar uma oportunidade ímpar, uma honra enorme de poder estar dividindo essa tela, espero que em algum momento um espaço presencial com a doutora Carolina Larreira, dizer que para mim que me interessa o pesquiso sobre direitos humanos é uma situação muito honrosa estar nessa posição, e vou fazer uma breve apresentação, em seguida já passo a palavra, porque o interesse maior é de ouvi-la, e pode dispor, temos o tempo de 30 minutos, por favor disponha dele como achar mais interessante, se ao final quiser reservar um tempo nós podemos fazer uma interação com quem nos assiste. A doutora Carolina Larreira é economista, ativista pelos direitos humanos e professora de relações internacionais, formada por Harvard e atuou como membro do Departamento de Missões de Manutenção da Paz das Nações Unidas, entre os anos de 1995 e 2005. Em 2003, foi vítima do maior atentado à ONU da história em Bagdá, Iraque, onde perdeu com o marido, diplomata e alto comissário da ONU, Sérgio Vieira de Mello. Junto com Gilda Vieira de Mello, mãe de Sérgio, é cofundadora do Centro Sérgio Vieira de Mello. Doutora Carolina, nossos agradecimentos, além de por estar aqui, pela sua trajetória, por tudo que fez e faz pelos direitos humanos, também representando e continuando o legado desse brasileiro histórico, que é Sérgio Vieira de Mello. Muito obrigado, palavra sua. Muito obrigada, professor Silvio. Eu fico muito, muito feliz de ter sido convidada hoje, de ter este espaço para estar com o senhor, com as pessoas que estão assistindo hoje, com o professor Wagner, que tem feito esta organização maravilhosa, e de alguma forma também para me relacionar com a quantidade de internacionalistas, pesquisadores, expertos de direito internacional, e todos aqueles que vibram com a questão internacional que é tão importante para nós nestes momentos. E talvez seria interessante, talvez se o professor Bertramelli me permite, de fazer uma pequena exposição e deixar uns minutinhos, sim, para ter essa interação que às vezes fica tão legal com as pessoas que assistem, para poder responder perguntas pontuais. E eu queria dizer que hoje eu queria conversar, não como uma acadêmica, eu acho que vocês têm e terão nesses dias a maior qualidade de acadêmicos da região e do mundo, e talvez eu queria me colocar desde o lado da praticante, de alguém que quer dividir com vocês uma experiência e talvez alguns pensamentos, e finalmente fazendo honra a quantidade de pesquisadores até propor ou sugerir uma linha de pesquisas que eu vou estar apresentando à medida que vou avançando com a minha fala. Então, esse ano é muito importante porque são os 75 anos da Fundação das Nações Unidas, esse momento é mais importante ainda porque a semana passada foram os 17 anos do aniversário da morte do meu marido, Sérgio Vieira de Mello, e eu acho que ter esse espaço aqui com o Avdi serve para refletir um pouco sobre a vida de um diplomata, como com a Gilda, minha sogra, a gente chamava o diplomata do mundo, diplomata da ONU, verdadeiramente comprometido com os ideais e os princípios da paz. Mas também e especificamente explicar uma situação importante de direito internacional para fomentar justamente a pesquisa que faça justiça à memória do Sérgio e essa nova geração de brasileiros e de internacionalistas de toda a região da América Latina que está atuando em visões de paz, tanto desde a parte civil como desde a parte militar. E talvez, lembrando um pouco o Sérgio, a trajetória dele foi realmente pródiga e completa e se refletem na história dele, na biografia dele, talvez os hitos mais importantes dos últimos 40 anos. O Sérgio teve uma atuação nas hostilidades do Médio Oriente em 1992, o Líbano tragicamente hoje também, novamente por outras situações na pauta da mídia, ele foi também um dos encarregados da remoção dos recíduos da Guerra Fria com a pacificação do Khmer Vermelho e a repatriação de mais de 400 mil refugiados cambojanos nos anos 90. E também ele esteve envolvido na explosão sectária e étnica para negociar um fim na massacre da Bósnia. E eu, aqui eu vou me colocar na história também, eu tive a grande felicidade pessoal e profissional de participar, quando eu era funcionária diplomata das Nações Unidas, contratada em Nova Iorque, eu fui contratada para participar do processo de Timor-Leste, desde uma ex-colônia portuguesa a um território anexado pela força pela Indonésia, a uma transição liderada pela ONU, liderada por Sérgio, para que o país, para que o território, na verdade, se tornasse um país independente. E, junto com os patriotas timorenses, nós tivemos a oportunidade de levar à frente essa atuação, esse processo que foi realmente histórico e que foi a história de sucesso, foi o momento de maior sucesso da mediação internacional, onde realmente a Organização das Nações Unidas conseguiu desplegar toda a sua capacidade de mediação, de reativação da economia, de plasmar os seus sonhos, que foram inscritos na sua Carta Fundacional de 1945, que eu tenho aqui, justamente, de construir, desde o início, um país. Uma coisa que, até esse momento, ninguém tinha feito. Agora temos um outro exemplo, que é a construção do Sudão do Sul. Mas esse novo país, o Timor-Leste, foi o primeiro país do milênio e um membro, número 191 das Nações Unidas. E, de novo, neste caso, a construção de um país que havia sido destruído e ocupado por tropas colonialistas da Indonésia. E aí eu quero avançar até o momento do Iraque, porque no momento do atentado, que foi a semana passada, 17 anos atrás, Sérgio, como o professor Beltramelli acaba de nos contar, ocupava o posto mais alto de direitos humanos. E isso era o posto de alto comissário de direitos humanos, que, na verdade, é conhecido internacionalmente como o posto da consciência moral dos direitos humanos internacionais. Ele tinha, para ter uma ideia e colocar sobre o contexto, ele tinha sucedido, nesse momento, a Mary Robinson, que na época, antes de se tornar alta comissária de direitos humanos, ela tinha sido presidenta da Irlanda. E hoje, o posto que ocupava Sérgio nessa época é ocupado por Michel Bachelet, que foi, como vocês bem sabem, presidenta do Chile. E, enquanto ele trabalhava como alto comissário de direitos humanos, ele foi chamado pelo seu chefe, Kofi Annan, para atuar no Iraque num conflito que aconteceu inesperadamente ou rapidamente em 2003. E a simultaneidade dessas duas posições, como alto comissário de direitos humanos e por ter que intervir com essa rapidez, ser chamado a intervir no Iraque, que talvez reforça o que outras pessoas pensavam, definitivamente nós não, e isso é importante recalcar, nós não, de que talvez Sérgio seria a pessoa mais idônea para, no futuro, em algum futuro, talvez ocupar a posição de secretário-geral das Nações Unidas, que nunca foi ocupado por um brasileiro. E por que eu marco isto desta forma, tão enfaticamente? Talvez porque seria um momento de refletir que, por essas razões, resulta realmente surpreendente a passividade com a qual a comunidade internacional, sobretudo as Nações Unidas, com respeito a um atentado de tamanha e magnitude. Dado esse caráter inusitado e a gravidade do atentado, talvez o esperado teria sido de promover ações para o esclarecimento dos fatos, que, sobre o meu conhecimento, na verdade, nunca aconteceram e que foram realmente ignoradas. E aqui eu queria apenas pausar para entrar na parte que eu acho que seria, talvez, interesse de mais pesquisadores e de mais pessoas da nossa audiência, que tem a ver realmente com um caso prático, um caso concreto. De novo, para baixar, todos os ideais em um caso concreto com nome e sobrenome. Isso tem a ver com o caso concreto do nosso casamento. Sérgio e eu vivíamos em uma união estável desde os tempos de Timor. Eu também era diplomata da ONU e tinha sido diplomata da ONU durante uns 10 anos. e sempre atuando no campo de economia. Eu sou formada em economia e eu me desenvolvi em economia para os pobres, sobretudo empoderando essa parte das populações que fica mais na periferia, como as mulheres, e encontrando projetos para que a paz fosse sustentável através da empregabilidade de viúvas e de pessoas que tinham ficado marginalizadas durante a guerra. Então, o sistema brasileiro de justiça reconheceu formalmente a nossa união estável. E, por exemplo, Gilda Vieira de Melo, mais de Sérgio, foi testemunha chave nesse processo, assim como outros amigos e testemunhas nossos, como foi o prêmio Nobel da Paz, José Ramos Horta, e outros. Esse processo foi contra a ex-mulher, os herdeiros e o ex-pólio de Sérgio Vieira de Melo, que foi que finalmente foi elaborado e foi concedido por um panel de cinco magistrados liderados pela juíza Regina Fábregas de Ferreira, do Tribunal da Família do Distrito da Capital do Poder Judiciário do Rio de Janeiro. após um processo que demorou quase dez anos. Todo o processo demorou dez anos. Nesse processo, todas as partes foram representadas, apresentaram evidências e tiveram tempo para apelar. Esse processo pode ser encontrado online onde está listado. E eu acho que talvez também aqui é importante remarcar que Sérgio no Brasil tem uma família que é liderada pela sua mãe, a dona Gilda, e muitos outros primos, tios, e que remonta a 500 anos da história do Brasil. e o que tem acontecido que eu acho que é o caso interessante de estudo é que a ONU, que tem um processo interno administrativo de justiça e que não é um país, mas é uma organização internacional, se recusa a reconhecer a sentença da lei brasileira. Segundo a opinião da ONU, da administração interna da ONU, do sistema de justiça interno da ONU, argumenta que o que vale e o que prevalece é a lei da França sobre a lei brasileira. o que se impõe é a lei da França, que é a lei do primeiro casamento do Sérgio, sobre a lei do Brasil, que é onde aconteceu essa jurisdição do processo judicial. E a França, por acaso, tem um tratado de direito privado com o Brasil. E por que eu coloco que chama atenção? chama atenção porque na Carta das Nações Unidas, no seu artigo número 2, diz claramente que a organização e seus membros para a realização dos propósitos mencionados no artigo 1 agirão de acordo com os seguintes princípios. E o primeiro princípio do artigo 2 é que a organização é baseada no princípio da igualdade soberana de todos os seus países-membros. e então eu queria colocar que o Brasil é um dos países-membros das Nações Unidas. O Brasil foi um desses países que assinaram a Carta de San Francisco em 1945. Foi um desses 51 países que assinaram a Carta de San Francisco. e o Brasil tem participado em mais de 50 operações de paz com militares, com cívicos, com policiais e tem contribuído com mais de 55 mil militares. Atualmente, o Brasil participa em nove missões das Nações Unidas ao redor do mundo. Por exemplo, tem representações no Líbano, no Nifil, no Sudão do Sul, na missão chamada ANMES, em Minurso, que está ocidental, na República Centro-Africana, na República Democrática do Congo, no Darfur, no Chipre, no Iêmen. E eu acho que talvez essa falta de respeito ao corpo de leis e à tradição jurídica de um país soberano, de um país membro fundacional da organização, leva a levantar dúvidas sobre a verdadeira independência da organização, sobretudo no ano que ela cumpre 75 anos. E é um momento delicado também, porque a instituição está sendo questionada em alguns ámbitos, como recentemente na revista The Economist ou na revista Foreign Affairs e também em Foreign Policy, onde se tem levantado realmente por que certos países que cometeram graves violações contra crianças em conflitos armados estão sendo excluídas de uma lista que a organização compila cada ano, ou por que as grandes potências cada vez mais escolhem representantes especiais da ONU e testam de alguma forma colocando em teste a independência que é o patamar fundamental da organização. E talvez persiste esse ano especialmente por ser o 75 aniversário da organização de perguntar e de levantar se a organização está continuando a estar agindo no nível adequado para esse propósito declarado, para esse propósito que todos nós concordamos e que afinamos e que é uma instituição na qual milhões de pessoas no planeta acreditam e que Sergio Vieira de Mello sobretudo acreditava porque ele começou na organização aos 21 anos e morreu pela organização e que todos nós realmente investimos confiança porque esperamos coletivamente em um mundo melhor e um mundo melhor cumpridor das leis e então talvez então eu apenas queria colocar isso ali ali fora e salientar a necessidade de talvez mais pesquisa de por que no seio das Nações Unidas existe um tratamento preferencial a lei de um país por sobre a lei brasileira e quais seriam sobretudo as repercussões quais seriam sobretudo as repercussões legais para brasileiros sobretudo tropas brasileiras que estão lá fora representando a organização e soldados sobretudo aqueles soldados trabalhando em missões de paz e finalmente levantar estas questões para fazer justiça também fazer justiça a memória do Sérgio e a nova geração de internacionalistas brasileiros que estão inspirados e que estão ali fora transformando o mundo e que continuarão transformando o mundo então a partir daqui professor eu me coloco à disposição para se temos alguns minutinhos ainda para responder as perguntas que sejam necessárias doutora Carolina muito obrigado por esse que inclusive conjuga a parte acadêmica com a parte prática tão importante hoje temos alguns minutinhos se não frustraríamos demais o pessoal que está com a gente temos algumas perguntas professora e aí eu lhe passo eu vou deixar a minha por último eu tenho uma perguntinha mas eu vou deixar a minha por último se houver tempo a primeira pergunta que recebemos foi da Alana Alessia que pergunta se a senhora poderia fazer um comparativo entre as missões de paz que foram comandadas por Sérgio e as que o antecederam qual é o diferencial né o que que fez esse fez dele essa pessoa diferenciada nesse trabalho Alana muito ótima pergunta ótima pergunta porque realmente todas as missões não foram iguais foram diferentes imagina que Sérgio começou a carreira dele com 21 anos então quando ele começou ele era ele era muito pequenininho por dizer de alguma forma mas também na responsabilidade que ele tinha ele começou como editor assistente e ele começou a subir e ele para ter uma ideia a primeira posição de Sérgio não foi em Roma ou Nova Iorque a primeira posição dele foi no Sudão e eu sempre marco isso porque nem naquela época em 1973 em 71 nem agora o Sudão é um lugar onde as pessoas batalham para ir ninguém quer ir para o Sudão e ele acabou indo para o Sudão porque realmente era o único lugar onde existia uma oportunidade e ele começou então a organizar a carreira através não das suas preferências mas das oportunidades disponíveis e desde a função mais simples de assistente editorial e ele foi progredindo mas as primeiras missões dele foram missões onde ele não teve destaque porque ele era mais júnior naturalmente à medida que o tempo foi avançando e ele foi acumulando experiência justamente eu preciso dizer acumulando experiência naqueles lugares onde ninguém queria ir e que também eu preciso dizer entre nós onde infelizmente como funcionam as organizações internacionais nós da América Latina não somos prioridade então nós acabamos tendo que tecer uma carreira indo nas periferias nos lugares onde onde falando pronto e claramente as grandes potências não têm interesse e no Darfur onde o Sérgio começou as grandes potências não tinham interesse e também no Timor-Leste as grandes potências também não tinham interesse e então Sérgio foi progredindo na carreira tecendo uma carreira nos lugares esquecidos e quando alguém acordou e notou de repente Sérgio tinha acumulado 25 anos de experiência vital que colocou a ele numa posição de realmente ser um mediador e a pessoa mais experiente na organização por duas razões por um lado pela experiência acumulada no campo de novo ele eu poderia dizer que três quartos da carreira dele foi no Acnur mas não trabalhando desde a sede do Acnur na Suíça ele sempre trabalhou no campo e a segunda é que ele por ser carioca por ser brasileiro por ser da nossa área ele entendia ele tinha essa compreensão que entre tantas as coisas que nossas dificuldades talvez se tem um lado positivo é que a gente está melhor capacitada do que ninguém para entender o sofrimento humano porque a gente vê na nossa sociedade infelizmente esse sofrimento muito de perto e então apenas para não me exceder demais Timor o Timor foi a missão mais importante por quê? porque o Timor não se tratou apenas uma missão paliativa e quando falo de paliativa significa de paliar os efeitos da guerra o Timor foi uma missão como que a gente chama de multidimensional onde todos os aspectos para aliviar o dor humano ou para garantir a dignidade humana se precisavam colocar em ação então estamos falando sobre segurança humana militares estamos falando sobre reativação econômica estamos falando sobre programas que têm a ver com saúde com infraestrutura com escolas educação com construir um banco central com selecionar uma moeda com escrever uma constituição e com finalmente declarar independência e ir embora rápido para que não ficasse como um país colonizador para a ONU então apenas queria colocar que então dá para ver como foi uma trajetória ascendente e por isso que as últimas missões foram as mais importantes porque ele tinha mais responsabilidade e aí que ele foi capaz de mostrar toda essa experiência acumulada e como tinha sido valiosa para esses grandes desafios que se apresentaram perfeito bom a gente queria ter o tempo todo né passaríamos aqui a noite conversando eu vou para não frustrar muitos elogios merecidíssimos né se me permite eu vou fazer mais um bloco de perguntas vou incluir a minha tá e fique à vontade há há uma pergunta aqui do Juan Carlos sobre o caso específico do Líbano né se de fato é possível se vislumbrar se cogitar algum tipo de responsabilidade do Líbano porque ao que parece havia uma ameaça do resbolar em relação às armas nucleares a utilização de de armas nucleares a pergunta da Ana Carolina eu vou pedir licença para ela mas eu acredito que você já tenha respondido né se hoje a ONU observa os interesses de todos os países membros me pareceu bem claro na sua fala a respeito das suas dúvidas a respeito disso a Raquel então pergunta como minimizar a Raquel Rocha nos pergunta como minimizar essa diferença essa disparidade né e aí eu queria terminar fazendo uso dessa sua experiência de campo tudo que você disse a respeito do Sérgio nós estamos aqui nesse congresso nós somos várias e vários que pesquisam falam fortalecem os direitos humanos mas muito poucos tiveram experiência dos direitos humanos da luta pelos direitos humanos e a gente vive uma quadra histórica onde há muito ataque aos direitos humanos há muito desprezo há muita desconsideração em alguns locais do mundo com maior intensidade e me permito dizer que o Brasil está nessa quadra histórica pelo menos e está nessa quadra geográfica nesse instante da nossa existência por diversos fatores nós professores e pesquisadores de direitos humanos e você também se me permite chamar de você temos que entrar em sala de aula e fazer com que as pessoas se toquem por isso então dentro da sua experiência o que você pode nos falar sobre os direitos humanos na sua capacidade de transformação na sua capacidade de reversão e por que que a diplomacia continua sendo mesmo com todas essas dificuldades especialmente para quem é da América Latina e dos países do sul e eu estou falando do sul social e não do sul geográfico como que essa diplomacia ainda faz toda essa diferença podemos e devemos continuar crendo Professor, muito obrigada por colocar eu queria começar pela parte do Líbano e continuar com a parte da sua pergunta e vou ser totalmente sincera o que provocou para mim assistir a explosão que aconteceu no Líbano foi uma foi disparou em mim mais do que um pensamento intelectual disparou muitos sentimentos por ver essas imagens por por me lembrar de tantos amigos de ascendência libanesa por conhecer essa região já tão sofrida e eu não consegui me conectar desde o intelectual eu ainda estou no processo de as emoções encontrar um caos para poder enfrentar essa situação desgarrante desde o intelecto é um processo e eu espero poder então ter uma resposta do nível que o professor que colocou a pergunta está esperando que agora eu me sinto me sinto inibida de 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 e sobre a sua pergunta eu eu estou com todas as nossas o trabalho de direitos humanos é um trabalho super difícil e muito mal compreendido muito mal compreendido e totalmente necessário o trabalho de direitos humanos é um trabalho da qual instituições forgem as grandes instituições enxergam os ativistas de direitos humanos com muito medo e vou ser concreta e vou ser concreta e me lembro de uma conversa que eu tive anos atrás com Samantha Power que foi depois a escrever a biografia do Sérgio eu me lembro que Samantha contava para mim o livro que ela tinha escrito antes do livro do Sérgio e ela contava nesse livro a história de um sujeito chamado Rafael Lemkin e Rafael Lemkin era um sobrevivente da campos de concentração ele teve toda sua família assassinado durante a segunda guerra e ele começou uma cruzada por concretizar a convenção sobre o genocídio e ela conta então como quando o Rafael Lemkin andava na primeira avenida em Nova York com livros e pastas com documentos e rascunhos de borradores sobre ideias as pessoas que se topavam com ele iam para outro canto para não ter que se deparar com ele então ninguém queria falar com ele mas ele perseverou ele perseverou e finalmente ele conseguiu que a convenção de genocídio saísse fosse concretizada então apenas essa melhor imagem do trabalho tão difícil de um ativista de direitos humanos e que realmente leva uma vida realmente leva uma vida e que a necessidade de superar obstáculos e de trabalhar porque o caminho é difícil mas vale a pena hoje temos essa convenção e eu acho que essa convenção tem feito muito para avançar os direitos humanos do mundo doutora Carolina muito obrigado novamente foi um prazer foi uma honra obrigado a todos que nos acompanharam em função do tempo nós vamos ter que encerrar mas foi um privilégio muito obrigada muito obrigada muito obrigada mesmo foi um grande prazer estar aqui tchau 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 Legenda Adriana Zanotto